E agora eu quero saber de você, quem aí gosta de comemorar aniversário, hein? Eu gosto muito. Nesse ano, eu quase alcanço a Flávia, eu vou passar pra categoria 4.0. E aí, já estou pensando assim, como que eu vou comemorar? Vou fazer um salão de festas lá em casa, será? Ou vou procurar um espaço pra celebrar o aniversário? Porque nesses espaços, né, tem de tudo. Tem coquetel, tem bebida, tem decoração, a gente não se preocupa com nada, vai como convidado. E é incrível, né? Por isso, nós vamos conhecer agora um espaço que oferece tudo isso. Hoje vai ser uma festa, bolo, guaraná e muitos doces pra você. A Ana Paula está completando mais uma primavera e nem preciso dizer que ela está amando esse momento. Estou muito feliz, eu adoro festa e adoro comemorar, rodeada dos meus amigos, sempre fui fazer festa. Ela é uma pessoa sensacional, ela é alegre, ela é divertida, ela exala a felicidade. O espaço está lindo, eu amei a decoração, achei bem mulher, assim, né? Porque é um espaço de criança, mas a decoração a gente vê, né, que tem muito adulto também, então todo mundo consegue curtir. E eu tenho que concordar com ela. A decoração está impecável. Balões, pista de LED, mesas de frios e, claro, muitos doces para agradar os convidados. E esta comemoração tem motivo especial duplo. O aniversário da Ana Paula e a inauguração do novo espaço de festas em Balneário Camboriú, a Casa de Madrinha Centro. Por conta da nossa demanda, nossa agenda, sempre lotada, graças a Deus por isso, então a gente resolveu e surgiu essa oportunidade. Aqui já era uma casa de eventos e, então, a Casa de Madrinha está com a segunda unidade aqui em Balneário. Por aqui, grandes festas podem ser celebradas. Com capacidade para 200 pessoas, o espaço tem 750 metros quadrados para muita diversão. O local tem um amplo salão para os convidados, camarim para aquele retoque na maquiagem ou mudança do figurino, brinquedos para agradar as crianças, cinema 6D para toda a família e uma nave de rainha, um ícone que está na lembrança de muitos baixinhos com mais de 30 anos. A nave vai continuar, os personagens vão continuar e o showzinho para as crianças também vão continuar. Então, isso eu acho que completou. Uma das coisas mais legais da nova casa é que a criança crescida, assim como eu, também pode aproveitar algumas atrações do parque de diversões e, por alguns minutos, voltar lá na primeira infância. Outro destaque do espaço é a cozinha. Tudo é feito com muito cuidado e carinho. Os salgadinhos são fritos na hora. Tem tudo o que a gente mais gosta. Batata frita, cachorro quente e um monte de delícias. O novo espaço da Casa de Madrinha em Balneário Camboriú fica na Rua 1500, no centro. Um excelente ambiente para celebrar muito. Adorei a dica, gente. Que espaço lindo, não é verdade? E assim, é ótimo para fazer a festa da criançada ou a sua também, né? Porque ali naquele espaço tem várias coisas que remetem à nossa infância. E reforçando para você que não anotou a Casa de Madrinha Centro, fica na Rua 1500, em Balneário Camboriú. Agora...